Aí pessoal, bom dia. Quase meio dia, né? São 11 horas, 3 minutos. Dia 23 de setembro de 2014. Estamos aqui na BR-153, a Trans-Brasiliana, no estado do Rio Grande do Sul. Estamos passando aqui pela divisa. Aqui o posto fiscal. Passar mesmo o vazio, tem que passar aqui por dentro, senão os caralho deixa o saco. Passar para o estado de Santa Catarina. Muita barraquinha que vende queijo, salame. Essa região aqui produz muito salame, né? Próximo aí de Concórdia, né? Essa região onde tem a Sadia, a Aurora. Então é... Tem muita criação de pórpios. Então tem muito salame caseiro, muito queijo caseiro. Muito gostoso, por sinal, hein? A gente encontra essas barraquinhas de beira-de-estrada aí. O preço até é relativamente... Relativamente bom. Vou passar por cima da ponte aqui. Se não me engano, esse aqui é o rio Yurikai. Ruaio Yurikai, uma coisa assim. A devisa aqui. Essa parte aqui que estava franqueada, né? Os caras estão... Estão agumando aí. Do rio pra lá, né? Já é o estado de Santa Catarina. Do rio pra cá, o estado do Rio Grande do Sul. Muito colono, muita agricultura, muito... Muita criação de gata, de pôr. Só que, pelo jeito, não gosta muito da Dilma, não. Tem que ser escrito fora Dilma aí, tá? Tá cheio. Tem uns restaurantes bem bacanas, com visual bacana aqui. Bem panorâmico, sabe? Bem turístico mesmo. Garba e bonito. Aqui, ó. Aqui pra lá, nós... Já passamos pelo... Rio Uruguai. Que é a divisa, né? O Rio Grande, hein? Tá baixo, tá o nível baixo, como em todos os rios aí que eu ando por aí, tá? O nível de água tá bastante baixo. Então, pessoal, fica aí o registro aí. Estamos saindo do estado do Rio Grande do Sul. E agora já estamos no estado de Santa Catarina. na minha terra natal, na minha terra natal, na minha terra natal, na placa lá, ó. Bem-vindo a Santa Catarina. E aí, bem-vindo a Santa Catarina. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Que é o Vale do Contestado, onde em 1912, no meio de agosto, deu início à Guerra do Contestado. Essa se diz Guerra do Contestado, porque... Os agricultores, os caboclos, o pessoal que vivia aqui, contestava as terras da União, no governo do Poder Federal, né? Sobre as demarcações de terra e sobre as posses de terra. Então, deu-se ao início à Guerra do Contestado. Morreu muita gente, esses traí, viu? Tá a melhorar a minha gente de morro aqui. Era muito misticismo, religião, guerra por causa de religião, misticismo, demarcação de terra. Tinha três monges importantes aí que queriam transformar alguns lugares aí em... Em monarquia, o monge José Maria, um dos principais aí do personagem aí da Guerra do Contestado. Envolvia a região de Canoinhas, Curitibano, Caçador, Irani, Palmas. O pessoal tava tomando conta que queriam fazer um império independente aí. E como começaram a sair as ferrovias, as rodovias, o Poder Federal, atribuiu um limite de 15 quilômetros pra cada lado das rodovias, que não podia ter ninguém aí. É uma região muito rica em madeira, erva mate. E aí eu, esse monge começou a fazer uma revolução aí na região. Começou a juntar aí os caboclos, os agricultores, já núncios. Começaram a fazer uma guerra aí. Guerra meia santa também, porque envolvia muita religião, misticismo aí. Curandeirismo, é uma história muito longa. Quem quiser procurar aí, procura no Google aí sobre a Guerra do Contestado. Que é, faz parte da história do Estado de San Catarino, do Estado do Paraná. E morreu muita gente, envolveu muita coisa, muita força armada, muita guerra. Muita gente morreu, muitos caboclos, militares morreram muitos. Na época, o Marechal João Qualberto, que estava envolvido aí diretamente nesse confronto entre os militares aí e os caboclos, os agricultores dessa região. Essa guerra durou de 1912 a 1916, onde as forças do exército vieram e começaram a desimar força total aí, essa região aí onde tinha os rebelados aí da Guerra do Contestado. Mas é, faz parte da história. O Caçador tem um museu, Mirani, que é uma cidade que em Santa Catarina também tem muita história sobre a Guerra do Contestado. Teve muita farsa, muita guerra, muita mentira, envolvendo muita religião. Esse José Maria aí, que era o monge, era tido como santo depois, que era curanderismo, ele andava aí nessas regiões aí, em Campos Novos, britipanos, canoinhas, rio negro. Enfrutou muita gente, começou a fazer um motinho, né, pra encontrar as forças dos poderes aí do federativo aí daqui. Começou a desapropriar, tomar a terra do pessoal aí, eles não aceitavam muito isso aí não. É uma história bem grande aí, é interessante saber. Então é tido aqui como vale do Contestado, onde houve muito sangue derramado, muita guerra, muito caboclo morreu, muito agricultor, muito militar, muita mulher, muita criança. É um lugar bem sangrento. Os antepassados aí devem saber muito sobre a história do Contestado, que é uma coisa que não pode ficar no esquecimento, porque definiu muita coisa nessa guerra. Foi uma coisa que foi primordial aí pras divisas de Santa Catarina, das cidades, dos estados. E é uma coisa que deu muito, muita morte. Interessante. Interessante. Se for contar tudo aí, o que eu sei dá, leva muito tempo aí. Mas é uma guerra fria, uma guerra santa, uma guerra que envolveu a religião, o exército. Inclusive, um dos primeiros aviadores militares morreu aí no combate aí. Morreu, se não me engano, mais de 10 comandantes militares, acho que 11 comandantes militares aí dessas guerras aí que teve no Contestado. Quem mora aí, os mais antigos, sabe bastante da história. Fica aí o registro aí, galera. É uma história muito longa, não dá pra cumprimentar em detalhes aí, nomes e coisa, nada, porque cada nome envolve muito. Tinha o Frei Rogério, que inclusive é o nome da cidade aí, foi um dos que tentou apaziguar aí um pouco essas guerras. Também tem uma história muito bonita, muito longa. e cada personagem tem um ícone que conta um pouco da história da guerra do Contestado. É um lugar muito sangrento, é sombrio e sangrento. Um abraço, galera, fica aí o registro. Vou pegar aqui, vou sair lá pra Campo Novos. Tudo de bom? Vou sair da 153 aqui, que acho que tá bloqueado aí pra frente. Vou vazar por aqui. Fica o registro aí, galera. Um abraço. Vê o que nós achamos de melhor. Fica o registro aí, galera.